Bom dia! Vou gravar aqui de frente pra luz, tô aqui de toca Porque eu tô de toca e roupa curta, né? Porque eu vou sair pra rua, né? Embora eu uso muito isso aqui, desse jeito que tá aqui pra ir na rua, né? Só deixo aqui a tatuagem cobrir que não é legal Mas eu tô fazendo esse vídeo pra falar o nome das pessoas que colaboraram com alimentação Tanto nessa semana, quanto na semana passada, que foi de Natal Essa semana aqui de Ano Novo E na próxima semana que vem Eu gostaria de dizer pra vocês que tá faltando água mineral E tá faltando dinheiro pro transporte da alimentação Porque é tudo pago A gente não tem nenhuma ajuda de nenhuma outra pessoa que não seja vocês aqui Enfim, é nosso dinheiro interno e a ajuda é de vocês Então eu vou falar, vai ter uma moça que me mandou um comprovante vermelho e branco E não tá o nome dela no comprovante Então, infelizmente, o nome dela vai ficar faltando E outra queridona que fala muito comigo E o nick dela é CBF Também não tá o nome, infelizmente, são pessoas que eu vou ficar em débito Mas tirando as duas, eu gostaria de agradecer Gente, imagine vocês aí do outro lado do mundo Me ajudando, me ajudando a alimentar pessoas que não tem alternativa de vida Nas datas mais importantes do ano, Natal e Ano Novo Fora a próxima semana que tem Mas como eu disse, ainda falta água e o transporte Gente, muito obrigada Isso é uma corrente muito linda que a gente tá fazendo pro bem Precisa de correntes pro bem Porque pra julgar já existe muito Então vamos fazer o bem Sem olhar a quem Feliz Ano Novo, valeu Vamos nessa Que tem aí um 2023 Grandioso nos esperando Amém Amém